Olha que interessante, trocar experiências entre os profissionais, pacientes e cuidadores da área da saúde. É isso que propõe o Simpósio de Comunicação e Sensibilidade no Cuidado em Saúde. O evento vai acontecer na próxima segunda-feira, tem promoção da UPF. Para falar um pouquinho mais sobre este assunto, nós convidamos a coordenadora do simpósio, professora aqui na Universidade, Cristiane Barelli. Sempre muito bem-vinda, nossa parceira aqui na UPF TV. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, estamos aí. De que forma a comunicação se relaciona tão fortemente com a saúde, professora Cristiane? Se a gente lembrar de um poema do Manuel Bandeira, e que o médico dizia assim, você tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. E o coitado do paciente não entendeu nada. Quantas pessoas a gente pode trocar experiências e descobrir que teve experiências de insucesso na comunicação. Eu tenho um colega médico que ele conta aqui. Eu perguntei para ele, como que foi a primeira vez que você comunicou um óbito de um paciente seu por um familiar? Pois é. Eu cheguei na sala de espera e perguntei, quem é a viúva do fulano? Então, pensando em tudo isso, no quanto a comunicação é fundamental, é essencial, especialmente na área da saúde, em situações de fragilidade, pessoas que estão hospitalizadas, que estão doentes há muito tempo, uma comunicação inadequada entre profissionais, ela pode colocar em risco a segurança do paciente, tanto que hoje se fala de políticas de segurança do paciente, e um dos protocolos que o Ministério da Saúde preconiza é a boa comunicação entre os profissionais. Então, é essencial discutir isso. A gente não percebe isso como público em geral, como paciente, né? Muitas vezes percebe quando a comunicação não é boa, né? Ao receber a notícia de uma doença difícil, de um câncer, por exemplo, o médico precisa, o médico e a equipe toda, estar muito bem preparada para isso. Com certeza. E eu costumo sempre dizer assim, dá para aprender a se comunicar? Claro que dá. Mas quais são os espaços no ensino da saúde que nós proporcionamos isso? Ainda são poucos, né? Hoje tem várias tecnologias, laboratório de habilidades de comunicação, que você pode fazer situações simuladas. É claro que nunca será como o dia X, né? Como eu dei o exemplo da questão de comunicar um óbito, ou vai ter que fazer uma amputação, enfim. Mas se você vai treinando isso ao longo da sua formação, com certeza no momento de enfrentar a situação, tu vai estar um pouco mais preparado, ou talvez menos despreparado, né? Com certeza. Isso tudo porque se preocupa, a preocupação é com o bem-estar do paciente. Porque se sabe, professora Cristiane Barelli, que o seu estado psicológico interfere na sua reação ao tratamento. É, não precisa nem pensar na saúde. A gente imaginar que as pessoas ouvem o que querem entender, né? O ouvido seletivo, que eu costumo brincar. Na saúde é fundamental, porque se o profissional, a equipe de saúde, falar a mesma linguagem, orientar a chance, num cuidado de doença crônica, do paciente seguir as orientações, aumenta. Porque é uma linguagem mais adequada, todos os profissionais estão dizendo a mesma coisa. Ele passa, talvez, a ficar mais sensível, a se conscientizar mais do quanto é importante ele fazer a parte dele no tratamento e evitar complicações futuras, né? Quem é que pode participar desse encontro de muita comunicação que acontece na segunda-feira? A ideia é fazer um debate de diferentes perspectivas, né? Na questão da comunicação sensível na saúde. E qualquer pessoa pode participar. Ela é uma atividade que acontece dentro de uma disciplina que eu dou na residência multiprofissional, que é processos educativos em saúde. Então, esses alunos obrigatoriamente estarão lá. Mas nós já temos mais 180 inscritos, né? A inscrição é gratuita. Então, qualquer pessoa que se interessar, seja profissional de saúde, trabalhador, estudante, ah, faço curso técnico de enfermagem, vem, você será bem-vindo. Sou da área da comunicação, melhor ainda. Porque é com vocês, da comunicação, que a gente aprende algumas dicas, algumas posturas, a importância da linguagem não verbal, né? Porque é um desafio muito grande traduzir o nosso palavreado técnico numa linguagem acessível e que respeite o indivíduo. Importante colocar que a universidade está sempre aberta à comunidade. Então, também não importa a instituição de ensino dessa pessoa da área da saúde, desse estudante. A UPF está aberta para trocar experiências. Com certeza. E tendo vaga, é só se inscrever pelo site www.upf.br.saudeupf, que é o site do Pró-Saúde, não é o site de eventos da UPF, né? Porque a gente tem o apoio desse programa. A gente já já reforça o site. E participar. Quantas vagas? São quantas vagas? São 300 no total. Já temos, eu acabei de checar, estamos com 180 inscritos. É gratuito, é importante dizer, né? Qualquer pessoa da comunidade que tem interesse na temática pode vir, né? Trazer seus depoimentos. Se teve uma experiência muito ruim e muito boa, por que não, né? Porque geralmente a gente traz só a experiência que não é boa. Mas experiências onde a comunicação foi efetiva e funcionou, que é o primeiro palestrante, ele vai falar nessa perspectiva, é um geriatra que cuida de pacientes que estão em fase terminal, como é que ele se comunica com a família desses pacientes, né? Porque a família tem um desejo, quer que o paciente não morra na maioria das vezes, né? Então é difícil você estabelecer uma comunicação efetiva numa situação como essa, né? Agora, aquele acadêmico que está em busca do certificado, professora, e que precisa até mesmo para comprovar horas complementares, ele também pode fazer a solicitação de certificado. Isso, no momento da inscrição tem uma opção, você deseja certificado, ele vai colocar que sim, e na entrada do evento ele vai ter que pagar a taxa de R$ 3,00 referente ao certificado. Um valor bastante simbólico, professora. Muito acessível. Muito obrigada e sucesso nesse encontro de segunda-feira. Muito obrigada. Bom, só para reforçar, se você ficou interessado em participar do simpósio, como a professora Cristiane falou, as inscrições são de graça, e você pode se inscrever através do site que está aparecendo aí na tela.